Eu comecei, tipo assim, eu dei aula de viola por muito tempo, cara. Desde os 15 anos eu pegava os aluninhos ali, sabe? Tinha meus aluninhos na época. Então foi meio que o meu primeiro trampo. Aí eu comecei a ter uns alunos. Na época, meu pai, minha mãe estava desempregada. Meu pai também, a empresa que ele trabalhava, acabou que faliu. E não acertaram com ele nada. E eu tinha uns alunos. E ele chegou em mim e falou, Lucas, nós estamos passando um pouco de dificuldade. E comecei a passar o que eu tirava em show para eles. Porque na época eles trabalhavam com a gente. Eles meio que começaram a agenciar nós, meu pai e minha mãe. E eu comecei a falar, não, meu cachê de show, pode ficar com vocês aí. E eu comecei a pegar mais alunos para mim. Ele falou, não, deixa o cachê lá. Aí, não, quando eu arrumar um serviço eu te pago. Aí eu comecei a pegar mais alunos. Então nós íamos fazer show, tipo era final de semana, íamos nos torneios. Fazer show e o meu dinheirinho de renda mesmo, para eu comprar meus negocinhos, era de aula. Aí foi da onde surgiu o meu primeiro carro. Meu pai arrumou um serviço e falou, não, agora eu vou te pagar. Na época foi R$19.000. Ele falou, não, vamos lá comprar um carro. Aí nós foi lá, foi escolher o carro lá. Passou uma semana, o carro pegou fogo. O carro pegou fogo, cara. O carro que era? Era um polo. Um polo? Pegou fogo? Pegou fogo. Mas estava fazendo o que? Cara, nada. Eu indo para a faculdade, na época, felizinho, né, no carrinho e tal, passando, descendo a João Pinheiro lá, de repente o carro apagou. Sete horas da noite, filho, na avenida, mas vamos ventar da cidade. O carro apagou, aproveitei embalo, subi na rampa de um cartório, assim. Rapaz, falei, o carro não quer ligar, bicho. Aí eu fui tentar mais um, o trem, pum, o fogo subiu alto. Foi louco, cara. Foi uma loucura. Deus o livre. Aí, cara, voltando... Já não estava fácil. Nunca é fácil, velho. Nunca é fácil, velho. Então, nessa época aí, cara, a gente já começou a fazer uns showzinhos. Graças a Deus, meu pai arrumou um serviço. E sempre nessa época aí, eles trabalhando com a gente.